Ó, tem sonoplastia? Tem! Tem a lei da estatal que não é aplicada? Por quê? No judiciário é assim. É retino... É retino de festa... É... Fizeram a lei das estatais para não aplicar a lei das estatais. E, já no início de dezembro do ano passado, antes de tomar posse, o Lula já dava sinais... Sinais de que faria tudo para derrubar a lei das estatais. Na época, ele disse o seguinte, abro aspas... Que lei é essa que não me deixa nomear ninguém? Fecho aspas. Pouco tempo depois da reclamação de Lula, a Câmara aprovou a redução da quarentena para 30 dias numa votação relâmpago. 11 horas da noite de uma terça-feira. O texto, atualmente, ficou empacado no Senado, porque o Senado, ele não acompanhou. Assim, vota na Câmara, vai para o Senado. Se muda no Senado, volta para a Câmara e volta para o Senado. Entendeu como é que funciona? Então, assim, a Câmara aprovou, mas o Senado não. Então, vale a lei que valia. São três anos de quarentena e, mesmo assim, ele nomeou o mercadante. E, se essa previsão cai da quarentena, vão ser quase 600 cargos em jogo. Por isso que o Lula quer derrubar de vez a lei das estatais. Bom, sobre esse assunto, ontem no programa Direto ao Ponto, quem esteve aqui na Jovem Pan News foi o ex-presidente Michel Temer, que falou sobre isso. Vamos acompanhar. Acho que foi um grande avanço. interessante, um avanço que estava consolidado. Isso que me chama a atenção. Ninguém estava reclamando disso. De repente, vem e diz, agora vamos modificar a lei das estatais por inteiro, etc. Eu até acho, viu, Piotr, que quando chegar no Congresso, eles podem fazer algumas aclimatações, algumas adaptações da lei das estatais. Acho muito difícil revogá-la por inteiro. Bom, vocês viram aí os comentários. E essa lei, o que aconteceu com essa lei? Essa lei foi judicializada. O relator do caso, o ministro Lewandowski, levadinho, ele suspendeu a aplicação da lei. Ou seja, o legislativo fez uma lei, a lei é válida, e o judiciário suspendeu a lei, e ninguém, ninguém do legislativo deu um pil sequer. Aí o que acontece? Essa lei ia ser julgada, meus queridos. Ela ia ser julgada, mas ninguém percebeu a jogada que foi feita. O ministro Lewandowski, na terça-feira passada, há uma semana, ele pediu aposentadoria do nada. Terça ou quinta-feira, não, quinta-feira, ele pediu aposentadoria. Pediu aposentadoria. Ah, tá. Mas ele é o relator desse caso. Logo, quem assume a relatoria é o ministro que vai ser indicado para o lugar dele. Provavelmente, Cristiano Zanin, advogado de Lula. Mas no dia seguinte, sexta-feira, Toffoli pediu vista do processo. Por quê? Porque existe uma regra na linha B do inciso 4 do artigo 38 do Regimento Interno do STF, que diz que se alguém lançar um voto vencedor, pode se tornar o relator do processo antes de nomear do novo ministro. Então, ele pediu vista para que isso fique suspenso, para dar tempo de fazer toda essa movimentação. E aí, nós estamos assistindo, Dani, o espetáculo, o ritmo de festa da lei que não é cumprida. Ou seja, o Estado de direito brasileiro trata o direito como se fosse nada. Desrespeita, suprime, pisoteia, tratora o direito. E, portanto, sem direito nós não somos uma democracia. E a democracia foi salva, Dani? Bom, Pavinato, não, muito pelo contrário. Nós estamos vendo a democracia sendo corroída. E eu não diria nem aos poucos, mas estão utilizando ali grandes escavadeiras para acabar de vez com as nossas instituições. É interessante, quando nós assistimos a entrevista que o Michel Temer deu aqui no Direto ao Ponto, porque ele é sempre muito elegante. Ele critica, mas sem criticar. Porque ele colocou ali, por exemplo, bom, eu esperava que o presidente Lula, ele viesse com um tom de conciliação. Mas na própria campanha dele, quem acompanhou com bastante atenção, o tom dele, quando deixavam ele falar, não era de conciliação. Muito pelo contrário. Era de alguém que iria, sim, assumir a presidência do Brasil com bastante ódio e desejo de vingança. E a partir deste desejo de vingança, vem a corrosão das nossas instituições e de uma estratégia, claro, como a gente vê aqui na Lei das Estatais, para colocar, recolocar e reposicionar o PT dentro do aparelho estatal. Portanto, todas as leis que foram colocadas de reformas no nosso país que visam como ser uma linha, uma diretriz para evitar casos de corrupção, vão ser, sim, retiradas da forma como for possível para que o PT consiga se reestabelecer no aparelho estatal e, a partir daí, ser difícil lhe retirar o poder. O Brasil é um país sem diretriz, mas com muita meretriz, é o que parece. Não é só o caso da Lei das Estatais, não, Nelson. A gente também tem lá, e voltando a falar que o PSOL é um satélite do PT, parece que é um partido palmandado, não só a Lei das Estatais está sendo descumprida, como decisões judiciais de partes que devolveram dinheiro para o Brasil, dinheiro que foi roubado do Brasil e, o que será que estão fazendo? O PSOL, o PCdoB e o Solidariedade, que são partidos aliados do governo Lula, eles iniciaram uma disputa no STF insistindo, pedindo que, primeiro, fosse suspensa a cobrança dos acordos de leniência. O que é isso? É o acordo, é a delação premiada da empresa, da pessoa jurídica. Ela falou, olha, eu roubei, confesso, roubei assim, assim, assado, e, na penalidade, aplicaram-se multas. Bom, as empresas estavam assistidas pelos melhores advogados do país. Não dá para falar que foram enganadas. E se foram trapaceadas ou abusadas, esses advogados tinham todo o acesso e todos os recursos e meios jurídicos para fazerem cessar o abuso. Então, fez-se um acordo, tudo certo, todo mundo assistido. Agora, na hora de pagar, quando volta o PT, e quando ele manda a Dilma para a China para cuidar de um banco de desenvolvimento que pode contratar essas empreiteiras, esses partidinhos, eles pedem para suspender o pagamento dos acordos, e você sabe o que mais aconteceu? O que é mais sambar em cima da lei da democracia brasileira, Nelson? Foi sorteado a relatoria do caso. Caiu com o ministro André Mendonça. E agora eles estão com o recurso. Não, a gente não quer você de relator. É brincadeira um negócio desse? A questão é a seguinte, Pavinato. Teoricamente, tem fundo, tem razão esses partidos, um fundamento jurídico para pedir a suspensão. Por quê? Porque o acordo de leniência, ele é fruto de uma lei que tem algumas irregularidades. Não é uma lei muito correta em relação à legitimidade do Ministério Público de negociar com um investigado, com uma empresa investigada, a respeito de determinados valores. Por exemplo, o Ministério Público faz o acordo com a empresa e negocia ali um desconto numa multa, porque empresas não podem ser presas. É um CNPJ, é uma ficção. Eles são condenados a pagar multas. E aí o Ministério Público faz o acordo para diminuir a multa da empresa. Só que o valor não é do Ministério Público. O valor é da União. O valor é do governo. Então, quem pode fazer acordo a respeito desse valor não é o Ministério Público, seria o governo. É um acordo com o dinheiro dos outros. É isso que o Ministério Público faz com base nessa lei que é desajustada em relação a isso. Agora, chama muito a atenção, porque é que estes partidos, em específico, aliados do PT, é que fazem esse tipo de pedido no Judiciário. Tem alguma coisa estranha aí, muito grande, na verdade. Você põe uma ação, sorteia. O sistema é esse. Agora, você fala assim, não, eu não quero o sorteado? Que cara de pau é essa? A que ponto nós chegamos, Dani? É não aceitar a democracia, né? Porque esse é o sistema democraticamente instituído. É o do sorteio do relator. Eles não estão aceitando o sistema atual que a gente tem. E aí, eles são fascistas? Bom, Pavinato, eu prefiro dizer que eles não respeitam as nossas instituições, tá? Até mesmo porque o fascismo é algo tão sério que a gente também não pode utilizar dessa forma, né? Quem sabe a gente possa, algum dia, realmente, fazer esse tipo de afirmação, como já fizeram inadequadamente, não é, com o presidente anterior, não é? Mas a gente não pode utilizar de forma inadequada. Mas sim, nós podemos falar que não se respeitam as instituições. E não há critérios objetivos para se justificar qualquer tipo dessas ações que o próprio governo está tomando. Qual é a justificativa para fazer esse tipo de negociação com as empreiteiras que foram efetivamente acusadas e condenadas? Essa é a questão. Aí eles dizem o seguinte, ah, é porque se não tiver uma flexibilização, o país vai sofrer com falta de empregos. Gente, olha, isso é simplesmente um absurdo se colocar esse tipo de justificativa para esse tipo de negociatas. Porque não é possível, se isso chegaria a um ponto de ser realmente verdade, é mais preocupante ainda, porque isso significa, na verdade, que o nosso país é refém de determinadas empresas que são apadrinhadas por determinados políticos. Aí, sim, é muito preocupante esse tipo de justificativa. Mas a gente pode falar que a gente é refém de empresas apadrinhadas por políticos ou seriam os políticos que são apadrinhados pelas empresas? Muito boa a colocação. Onde é que vem isso? Dá para discutir. É, depende de onde vem o dinheiro, né? Se sai do nosso bolso ou não. E aí? Não, é até tão chato isso. É chato. Isso é chato? Isso é chato? Para algumas pessoas estão muito negados. Para juntar chato aqui. Não, não a conversa, a situação. Sim, sim. Não, o importo. Não, mas aí, para vocês verem como cai por terra a ideia de partidos que se colocam como capitalistas e socialistas estão totalmente alinhados e indeterminados com grandes empresas. Não, mas peraí. Não, não vem. Você sempre se concentra aí. Institucionalmente sim. Eles estão pedindo para um monte de empresa corrupta não pagarem as multas para as quais elas... A multa que eles tinham que pagar para que elas possam fazer obra que possam realimentar certamente. Isso está muito mais perto do socialismo do que do próprio capitalismo. Um comunista raiz ia pegar a foice e o martelo e ia mandar todo mundo O paredão Mas essas empresas davam dinheiro pro comunista com a foice e o martelo É isso que eu tô falando Mas Ju, posso só fazer um comentário? Uma vez eu tava num debate com um grupo de marxistas muito ortodoxos Gostava muito deles Tinha barbas longas, cantavam o sermão Por serem ortodoxos Eles tinham um estilo Muito interessante Mas veja, qual era a grande lógica? Ali eles estavam Buscando um procedimento estratégico Qual era o procedimento estratégico? Qual é o grande problema pro marxista Quando ele quer fazer a revolução? É tirar da cabeça Do pequeno burguês, quem é o pequeno burguês? A classe média, aquele pequeno proprietário De que ele pode um dia Se tornar um burguês com capacidade De ação na sociedade Quanto burguês vote 16? É, mais ou menos Aí vai lá Eles tinham que tirar da cabeça do pequeno burguês Aquele comerciante, aquele indivíduo que tem a MEI Qualquer coisa Não pode permitir as pessoas terem consigo A ideia de que eles podem empreender e enriquecer Não pode ser isso Aí eles matou uma charada Nós vamos auxiliar um grupo Um grupo de indivíduos a concentrar monopolisticamente Ter o monopólio Ter tudo com eles Toda a economia E quanto menor esse grupo É melhor Por qual razão? Não é porque eles vão comprar a gente A gente vai comprar eles É porque na hora que nós tivermos uma massa Pra nos apoiar A gente corta só 6 cabeças Essa massa que passa nos projetos Olha só Na hora que tivermos uma massa São apenas 6 cabeças pra cortar 10, 12 São esses otários Que acham que porque eles tem um monopólio No segmento da economia Eles estão sentando a mesa com pessoas Que vão querer Que vão querer a cabeça deles O que eles querem é isso É por um período É por um prazo Então é um pacto que eles fazem com esses indivíduos Pra que eles tenham a concentração monopolística da economia Porque assim não tem um repositório de indivíduos Que estão dizendo Nós temos que acreditar no capitalismo Nós temos que acreditar no liberalismo Porque o liberalismo não existe pra eles Tem uma massa Um exército que pode ser usado Essa é a razão pela qual Estimula determinados movimentos sociais Pra estar esculhambando a propriedade Porque estimula uma coisa Que está na teoria marxista O Marx odiava um tipo de trabalhador Que ele chamava de lumpenproletariado O que é o lumpenproletariado? São as prostitutas São os cafetões São jogatina São os mendigos São aqueles que fazem o serviço de rua Eles mataram essa charada O que eles fizeram? Vamos doar dinheiro pra eles Pra que eles de alguma forma Continuem como lumpen Era assim que eles falaram Agora Continuem como lumpen Mas eles vão compor um exército Ao nosso favor Quando a gente não tiver mais ninguém Pra defender o capitalismo Isso é mais atual do que parece Isso é Você está falando dessa semana Não é sua? Não vou falar dessa semana Isso acontece até hoje Não, eu vou falar uma coisa Que aconteceu ontem Não é fanfic Eu não sou fanfiqueiro Tem testemunha Por exemplo O cara da portaria aqui do prédio Onde a gente está Ele viu Mais gente viu na rua Tem um cara que anda aqui Que é Ele sempre está pedindo comida aqui E toda vez que ele passa Ver alguém da Jovem Pan E ontem foi o azar de eu estar lá Ele grita assim É fascista É Aceita que o Lula ganhou Fascista Ele passa bem assim Aceita que o Lula ganhou Fascista É Aceita que dói menos É isso aí Nós ganhamos Eu falei pra ele assim Ó Não sou eu que estou pedindo dinheiro Não sou eu que estou pedindo comida na rua Eu estou indo trabalhar Novo Novo Tive uns 20 e poucos anos Forte Novo Aí Aí ele já encrespou Ele falou O que você está falando comigo Aí jornalista viado Eu falei Vem aqui Que eu te quebro inteiro E você vai falar assim Apanhei de viado Aí ele não veio Aí ele não veio Mas eu estava muito virado Aí ele não veio Aí ele foi embora Você veja É um exemplo Do lumpesinato moderno É isso mesmo É isso mesmo E qual que é o objetivo Das políticas públicas Hoje em dia Estimular o consumo Então é consumo Consumo Um consumo pra que? Só pras pessoas se desenvolverem É claro que isso Numa escala maior Pensa se Olha como você matou A charada dos juros Da queda dos juros Isso Eu ia falar isso agora Você matou a charada Da queda dos juros Vamos estimular o consumo É óbvio E não é só o consumo É o financiamento A charada dos juros baixos Que o cara está sempre endividado Está sempre ali Que a gente conversa Conversamos muito Num programa atrás Também Sobre isso também É a crítica Nós que fazemos Programas Sermos de um Impesinato marxista Que nós fazemos O processo Depende do programa Que você faz Depende do que você Cobre Você contrata a cidade Tem dia que eu faço Quatro num dia Então Então você já Não é mais Aí você já é um empreendedor Aí você já é um empreendedor Eu mal consigo Me lavar Já tem que ir Outro programa Então mas Para vocês verem Como é sério Esse negócio E faz pensar Porque a cidadania É a cidadania De fato Social Por meio do que? Do consumo Por meio do consumo Que é ajudado Pela Bolsa Família Pela Bolsa AX Pela Bolsa AY É o consumo Exatamente Tentar se desenvolver Apenas para o consumo O que não é desenvolvimento O que não é desenvolvimento Que tem falhas No desenvolvimento Agora Você veja Todas as questões Que a gente Perpassou aqui A gente viu O uso De uma forma De distribuir emendas Que foi declarada Inconstitucional Pela STF Num país Que está precisando De dinheiro Você sem duplicar A distribuição De emendas Nessa modalidade Inconstitucional É um problema grave Ninguém faz nada O desrespeito A lei das estatais Desrespeitada Na cara dura Ninguém faz nada Desrespeitada Pelo executivo E pelo judiciário E o congresso Não faz nada Sabe o que é muito legal O fundamento O fundamento Da decisão liminar Do ministro Lewandowski Que é de que A lei das estatais É discriminatória Com os políticos Porque é uma discriminação Muito grande A estatal Não poder nomear Alguém de um partido Político Porque qualquer cidadão Pode ser nomeado E não um político Você tem uma desconfiança De que o político Vai roubar a estatal É isso Ela confiaria muito mais Nela Que é uma senhora Muito católica E honesta Como diriam os federalistas Se o mundo fosse feito De anjos Nós não precisaríamos Das leis As leis existem Exatamente Porque qualquer um É suscetível De fazer uma fata Ponto final Acabou Tem uma É Francisco D'Agostino É um Jurista italiano Ele fala assim É No céu não há direito Só a justiça Nem no inferno Há direito Mas só a justiça Mas só na terra Existe direito E não justiça